Abertura Ana Cuba, presidenta Dilma, participa da segunda cúpula da comunidade dos países latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Divulgada a lista dos investimentos necessários para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 28 de janeiro, há exatos 10 anos, 4 servidores do Ministério do Trabalho e Emprego foram assassinados no município de Unaí, em Minas Gerais, quando investigavam as condições de trabalho no campo. Para marcar a data, hoje foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Nesta terça-feira, em todo o país, diversas instituições realizaram ações sobre o tema. Tudo para tentar proteger o trabalhador e acabar com essa prática no Brasil. Trabalho sem garantia de direitos fundamentais. Exploração, cerceamento de liberdade, sujeira, degradação, cenas comuns nos ambientes de escravidão contemporânea. Entre 1995 e 2012, em todo o Brasil, foram 1.393 operações de fiscalização e resgatados 44.415 trabalhadores em condições análogas à escravidão, caracterizadas no artigo 149 do Código Penal por condições degradantes de trabalho, servidão por dívida, jornada exaustiva e ainda trabalho forçado. Em São Paulo, uma audiência pública discutiu o tema hoje, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Cabe ao Ministério do Trabalho a fiscalização para erradicar essa prática. Uma das ações é o cadastro de empresas e pessoas autuadas por exploração do trabalho escravo. Em dezembro do ano passado, a lista contava com o nome de 579 empregadores. Toda empresa que é pega na questão do trabalho escravo, que é comprovado, que transitou em julgado, ela é registrada num cadastro nacional, numa lista de trabalho escravo. Então, qual o reflexo disso? Ela não pode tirar empréstimos oficiais, de bancos oficiais, tipo Caixa, BNDES, Banco do Brasil, etc. As pessoas vão ver que é uma empresa que praticou ou pratica trabalho escravo. Segundo dados da Procuradoria-Geral da República, quatro estados do país, Pará, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo, concentram quase metade das investigações do Ministério Público Federal sobre casos de trabalho escravo. Juntos, os quatro estados têm 729 apurações em andamento, que representam 49,2% do total do país. O maior número de casos está no Pará, 295 investigações, seguido de Minas Gerais, 174, Mato Grosso, 135 e São Paulo, 125. Nas 27 unidades da Federação, estão em andamento 1.480 investigações do MPF sobre o crime de condição análoga à escravidão, que prevê punição de dois a oito anos de prisão e multa. Essas imagens foram gravadas pela Polícia Rodoviária Federal durante força-tarefa que começou na semana passada e segue nos próximos dias. A ação acontece nas carvoarias do interior do estado de São Paulo. Até agora, 34 adultos e sete crianças e adolescentes foram resgatados. De acordo com esse especialista, o trabalho escravo se apresenta de diversas formas e acontece tanto nas cidades quanto no meio rural. Existem diversas formas de trabalho escravo, mas principalmente a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego tem encontrado trabalho escravo no meio rural, pecuária, agricultura, agronegócio, também muitas vezes relacionado ao desmatamento ilegal. Encontramos trabalho escravo também no meio urbano, principalmente em setores como construção civil e na indústria do vestuário. E durante toda essa semana, diversas ações vão ocorrer em todo o Brasil para chamar a atenção sobre o trabalho semelhante à escravidão e tentar erradicar essa prática no país. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Paulo La Salve. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Entre essas ações existe a atuação da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, que tem 10 anos. Sobre o trabalho da Comissão, nesta última década, eu converso com o secretário-executivo da Conatrai, José Guerra. Boa noite, secretário. O Brasil é uma referência no combate ao trabalho escravo no mundo? Boa noite. O Brasil hoje, nesses 10 anos de atuação da Conatrai e de 18 anos, 19 quase, de atuação dos grupos especiais de fiscalização móvel, é uma referência reconhecida tanto pela Organização Internacional do Trabalho, pela OIT, quanto pela ONU, pela sua relatora especial para formas contemporâneas de escravidão do Conselho de Nações Unidas. Uma política que está resumida em um plano nacional, que já está em sua segunda versão. Essa segunda versão que foi criada em 2008, o segundo plano nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. É uma referência porque tem uma política integrada de combate a esse crime? Sim, é uma política que evoluiu, não trabalha apenas a repressão pela fiscalização e pela libertação dos trabalhadores, trabalha também outros fatores, como, por exemplo, a prevenção ao trabalho escravo, ao liciamento, a reinserção do trabalhador resgatado e outras situações como de repressão econômica e de sensibilização da população. Como podemos dizer, por exemplo, o cadastro de empregadores encontrados com trabalho escravo, conhecido como a lista suja, que quem for flagrado com trabalho escravo e os autos, depois de terem transitado e julgado, ele entra nesse cadastro, ficando, por exemplo, proibido pelos bancos oficiais de receber financiamento. Quais são as novas ações que estão sendo pensadas para esse ano, para os próximos anos? Além do fortalecimento da política já existente, nós temos uma pauta muito forte no poder legislativo com a aprovação da PEC 57A de 99, conhecida como PEC do trabalho escravo. Esta PEC prevê que propriedades urbanas e rurais onde seja encontrado trabalho escravo possam ser confiscadas e destinadas à reforma agrária ou à habitação popular, após, é claro, o devido processo legal do procedimento de expropriação. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Os estudantes que faltaram à prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, em novembro do ano passado, e tiveram o pedido de dispensa negado pela Instituição de Ensino Superior em que estudam, podem, a partir de hoje, justificar a ausência na prova diretamente ao INEP. O prazo vai até o dia 11 de fevereiro. Todos os detalhes estão na internet no portal.inep.gov.br. O ENAD mede o rendimento dos alunos dos cursos de graduação. O programa Brasil Carinhoso, que tem como meta tirar da extrema pobreza famílias com filhos de até 6 anos, vai aumentar este ano o valor repassado para cada criança matriculada em creches públicas. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. O Ministério do Desenvolvimento Social vai repassar um recurso adicional de cerca de R$ 1.400 para cada criança que estuda em período integral em creches públicas. Para aqueles que estudam meio período, o valor será de cerca de R$ 900. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o Rafael Mafra, do Ministério do Desenvolvimento Social. Boa noite, Rafael. Você pode explicar para a gente como esse repasse é realizado? Ele é feito diretamente para as creches ou ele é feito através das prefeituras? Boa noite. Foi realizado um cadastro pelas prefeituras e ao final desse cadastro e da análise do Ministério da Educação, o dinheiro vai ser repassado diretamente às prefeituras numa conta aberta especificamente para esse fim. Quantas crianças devem ser atendidas? A gente tem cadastradas 452 mil matrículas de crianças do Bolsa Família na educação infantil. Como esses recursos devem ser aplicados? Esses recursos devem ser aplicados diretamente na rede de educação infantil do município. A partir de quando esses pagamentos começam a ser realizados? Os pagamentos já começaram a ser realizados esse ano. Eles devem continuar a serem pagos ao longo do ano. A gente prevê que em março, abril, a gente deve estar finalizando os pagamentos. Quais são os reflexos esperados na educação e também na qualidade de vida dessas crianças? Olha, a gente espera com isso melhorar a qualidade da educação e espera também que os municípios priorizem a matrícula das crianças mais pobres, porque com mais crianças de famílias beneficiárias do Bolsa Família, mais recursos eles recebem a cada ano. Obrigada pela entrevista, Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Obrigada também ao nosso entrevistado. Valorizar e qualificar o agricultor. Foi apresentado hoje no Rio Grande do Sul, na região do Alto Uruguai, o primeiro curso de graduação feito para beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Voltado para jovens rurais, filhos de agricultores e estudantes de escolas agrotécnicas, o curso de tecnologia em agropecuária dura quatro anos e é de graça. 40 jovens agricultores vão ser selecionados para a primeira turma. As inscrições estão abertas e vão até o dia 14 de fevereiro. As aulas começam em março. Hoje em Brasília, o presidente da República em exercício, Michel Temer, se encontrou com o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. O embaixador Murad Muradji falou sobre o desenvolvimento, as conquistas e os desafios da CPLP. Para ele, a comunidade tem sido essencial para promover a expansão da língua portuguesa no mundo e também para obter lugares de destaque nas relações internacionais. Só para dar dois exemplos de relação ao Brasil, nós somos oito países, conseguimos eleger duas grandes figuras para condições internacionais. O primeiro foi o Graziano, para a FAO, contra candidatos bem posicionados. Depois temos o Roberto Azevedo para a Organização Mundial do Comércio, que são duas grandes organizações internacionais que nós conseguimos eleger. Muradji também falou sobre o papel da CPLP na promoção da segurança alimentar. Segundo ele, os países da comunidade podem ser grandes produtores de alimentos e contribuir para diminuir a fome no mundo. E destacou o papel da Embrapa nesse cenário. Estive com a Embrapa, discutimos como é que nós, a CPLP, tanto que a organização poderá firmar com a Embrapa um protocolo, um memorando de entendimento de cooperação no domínio da capacitação humana das instituições de investigação e pesquisa agrária nos países da CPLP. A comunidade dos países de língua portuguesa é formada por oito membros, que são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Criada em 1996, a CPLP busca promover a presença dos Estados-membros no cenário internacional. A cooperação em áreas como educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa, agricultura e também a promoção e difusão da língua portuguesa. E ontem, em São Paulo, o presidente em exercício também participou de uma cerimônia para homenagear as vítimas da ditadura nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O dia 27 de janeiro foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas como o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto foi criado em 2005 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A data marca a libertação do campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia, em 1945. A cerimônia acontece sempre em cidades diferentes. Em anos anteriores, o evento já ocorreu em Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Salvador. Neste ano, além de lembrar os 6 milhões de judeus assassinados, a comunidade judaica também homenageou a Força Expedicionária Brasileira. O presidente da República em exercício, Michel Temer, participou da solenidade no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual em São Paulo. O Brasil é fiador e signatário de todos os tratados internacionais de combate ao racismo e a qualquer discriminação. É importante comemorar, comemorar no sentido de relembrar o episódio do Holocausto, para que todos saibam das barbaridades então cometidas e, lembrando-se delas, não as repitam jamais. Hoje em Cuba, a presidenta Dilma Rousseff participou da segunda cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Este ano, o tema do encontro é a luta contra a fome, a pobreza e as desigualdades na região. Ao chegar no encontro, a presidenta Dilma foi recebida pelo presidente cubano, Raul Castro. Logo depois, acompanhou a sessão inaugural da CELAC, junto com outros chefes de Estado. Uma apresentação musical homenageou os países integrantes da cúpula. Com três anos de funcionamento, a CELAC reúne todos os 33 países da América Latina e do Caribe, em torno de uma agenda comum. Funciona como um organismo político, que busca integração e desenvolvimento regional. Esta é a segunda cúpula da CELAC e o tema da reunião neste ano é a luta contra a fome, a pobreza e as desigualdades. E nos últimos dez anos, América Latina e Caribe tiveram avanços significativos nessa área, com redução da pobreza de 42% para 27% e da miséria de 19% para 11%. Os dados são da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. E a presidenta Dilma Rousseff disse agora há pouco, em conversa com jornalistas brasileiros, que a CELAC é um organismo que reúne mais de 600 milhões de pessoas e, por isso, é um órgão importante para a integração da América Latina. Dilma Rousseff também citou que a parceria do Porto de Mariel revela um grande respeito por Cuba. Segundo a presidenta, em vez de bloquear economicamente o país, é preciso valorizar a integração do povo cubano. Ainda segundo Dilma Rousseff, não existe integração na América Latina sem Cuba. E também em Havana, Cuba, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que acompanha a presidenta Dilma Rousseff, se reuniu com profissionais cubanos que vão participar da terceira fase do Programa Mais Médicos. Hoje, um grupo já desembarcou aqui no Brasil em Fortaleza. Até o fim desta semana, 2 mil médicos cubanos chegarão em solo brasileiro para começar as aulas do módulo de acolhimento e avaliação do programa. A previsão é que esses profissionais comecem a atuar nos municípios em março, junto com os outros 891 estrangeiros participantes da terceira fase do Mais Médicos. Com esses novos médicos, somados aos que já estão atendendo a população brasileira, já são cerca de 9.500 profissionais. Em Havana, o ministro da Saúde também assinou carta de intenções, junto com Cuba, para o desenvolvimento de novos medicamentos contra o câncer e doenças autoimunes. A iniciativa vai permitir a redução no custo desses medicamentos e incentivar a inovação tecnológica no Brasil. Copa do Mundo. As 12 cidades que vão receber o Mundial vão ter hospedagens alternativas para receber os turistas. É o caso de Marco Antônio Botelho, de Brasília, que está com a casa pronta. A casa fica perto da região central e dos principais pontos turísticos de Brasília e pode acomodar um turista com conforto. Essa é a sala de estar, que está conectada com um pequeno jardim, que a pessoa também poderá fazer uso dela. Aqui a gente tem também uma cozinha, que o hóspede vai poder usar para receber o café da manhã dele. Uma sala de jantar também vai estar disponível, que é essa aqui. Bem, agora a gente vai aqui para a parte superior da casa, onde fica o quarto, que vai participar do programa. Aqui eu tenho uma sala de televisão, que também vai estar disponível ao hóspede. E aqui fica o quarto. O economista já hospedou turistas em casa e decidiu se inscrever em um programa do governo do Distrito Federal para receber visitantes que vão assistir aos jogos da Copa. Eu acho que é uma oportunidade bastante única, né? Porque você vai estar literalmente convivendo de uma forma extremamente próxima daquela cultura onde você está. O Ministério do Turismo está dando apoio a iniciativas para aumentar, durante a Copa do Mundo, a oferta de albergues e móveis para aluguel e acampamentos públicos temporários, por exemplo. Essas alternativas são usadas em várias cidades do mundo para oferecer mais acomodações durante a realização de grandes eventos. Em Brasília, foi criado um site que reúne mais de 300 ofertas de hospedagem num sistema conhecido como cama e café. A residência do economista Marco está lá. Para os visitantes que forem à cidade-sede assistir a jogos da Copa, as hospedagens alternativas podem ser uma opção mais barata. Além disso, elas vão atender aqueles turistas que, eventualmente, não consigam vaga nos hotéis tradicionais. Por trás disso está a questão de atender ao turista, de ofertar, inclusive, acomodações de um nível bom a um preço mais razoável, porque tem cliente de todos os preços. E foi divulgada nesta terça-feira a lista dos investimentos necessários para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. São quase 5 bilhões e meio de reais em projetos já licitados, como a Vila Olímpica e o Parque Olímpico. 920 dias. Esse é o tempo que falta para o início das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Os jogos vão acontecer nas chamadas quatro regiões olímpicas da cidade. Barra, Deodoro, Copacabana e Maracanã. Divulgada nesta terça-feira, a matriz de responsabilidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos é o documento que traz os compromissos essenciais do poder público para a organização desses eventos. O que nós apresentamos aqui agora, na matriz de responsabilidade, são aqueles investimentos de responsabilidade pública, embora alguns, como nós vimos, a maior parte estão sendo executados por parcerias privadas, mas que são investimentos exclusivos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Esse é um ponto que eu acho que é fundamental, ou seja, são empreendimentos que não seriam executados caso o Rio de Janeiro não tivesse sido selecionado como sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Na região da Barra da Tijuca fica o chamado Coração dos Jogos. É onde está a Vila Olímpica, que vai abrigar os atletas e o Parque Olímpico, com centros de treinamento, parque aquático e boa parte das instalações. A maioria das obras já está em andamento. Já na Lagoa Rodrigo de Freitas serão disputadas as provas de remo. Na Marina da Glória, competição de vela e em Deodoro, modalidades como ciclismo. Aqui na região do Forte de Copacabana, o Cartão Postal Carioca, vão ser disputadas as competições de maratona aquática e triatlon, duas das provas que mais exigem dos atletas. Vão ser instaladas arquibancadas temporárias para o público, mas algumas reformas serão permanentes, como a construção de um novo pier, que vai ser utilizado durante os Jogos e depois ficará à disposição da cidade. A matriz de responsabilidade deve ser publicada a cada seis meses. Nessa primeira divulgação, o documento traz 52 projetos com recursos que somam cerca de 5 bilhões e 600 milhões de reais. Desse valor, mais de 4 bilhões de reais são financiados por parcerias com o setor privado e cerca de 1 bilhão e 460 milhões de reais por recursos públicos. O governo federal naturalmente reafirma o compromisso de cumprir todas as suas atribuições, aquilo que nos compete, manter também o cumprimento dos prazos e do cronograma para a realização dos Jogos, o trabalho em harmonia com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o Governo do Estado e com a Rio 2016. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Ainda hoje aqui na NBR você acompanha ao vivo o discurso da presidenta Dilma Rousseff na segunda cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a Selac, direto de Havana, em Cuba. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!